Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, eu tô aqui na Trivela House, eu tô com um negócio aqui, eu vou chegar ali fora, eu vou gritar assim, ó, o primeiro que pular na piscina ganha 300 dólares no csgo.net pra abrir caixa, eu vou depositar na conta dessa pessoa pra ela abrir caixa, 300 dólares mais uns 35% de bônus usando meu cupom, vai pra mais de 400, então vamos lá, o primeiro que pular na piscina ganha 300 dólares no csgo.net, o que vier é dessa pessoa, galera, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser, e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando, entre agora mesmo o link na descrição. Ó, rapaziada, o primeiro que pular na piscina é 300 dólares no csgo.net agora. É, 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 é... ah 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 é é é é foi que o pariu par o bar o o bar tomará Foi ele, foi ele. 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 E aí, Sergi? Não, não sabia já? Não, acabei de vir. Falei, é, mano. Primeiro que pular 300 doll no CS GLONET. 300 doll, porra! Quem pulou o seu lado? Segundo lugar tem que ter premiação ou não? O que é isso? Segundo lugar tem premiação, rapaz? Não, não, não. Você falou de premiação pra segunda? Não, não, não. Pera aí, pera aí, e aí? É, cinquentinha por cima. Ah, então você... Mas tira do seu. Não, não, não. Não? Sem doll. Sem doll. Sem doll. Com o cupom SALLO no CSGOL.net, vai pra mais. Safe. Então, vamos. Vou pegar o notebook e Vagbet. Imagina se você ganha uma faca louca, Vagbet. Aí, rapaziada, já tamo aqui. Dale, primeiro, Nen. O Nen vai ganhar 100 euros, 100 dólares no caso, no CSGOL.net, vou depositar na conta dele. Depois, é o do Vag, que o Vag ganhou mais, né? Ele ganhou 300. Mas vai ser 100, mais os 35 de bônus usando o meu cupom. Então, vai pra 135. Não, pode pôr mais 50... Pra abrir a de faca, depois. Ah, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. E, ó... Pra quem me segue no Insta, já tá ligado. O Nen tava cortando o cabelo. O barbeiro veio aqui na Trivela House. Pra quem não sabe, agradecer o Cezinha, que tá cedendo também o espaço de gravação dele pra gente. E todo mundo da Trivela House. É, o rapaz veio cortar o cabelo de todo mundo. O Nen tava cortando, eu mandei no Instagram. Ao vivo, pra todo mundo ver. É... Milão, você raspa a cabeça. Já fiz até de na hora. Pra ele mil reais, ele raspou na zero. Então, Dale. Isso é muito. É, se você gosta desse estilo de vídeo e quer mais vídeos aqui com o rapaziada da Trivela House, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Ó, já estamos aqui no CSGOL.net, estamos na conta do Nen. É, vou depositar aqui na conta dele com o meu cartão de crédito, é, utilizando o meu cupom. Se você quiser depositar no CSGOL.net também, entra, o link tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, 35% de bônus. Aí você clica em adicionar com a sua conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins em Withskins e caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, envia G2AP, você seleciona aqui boleto ou transferência bancária do jeito que você quiser. Sempre utilizando o cupom SAULO pra ganhar 35% de bônus. Além de ganhar os 65% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Talon Doppler no valor de R$3.200. Então dá ali, vamos depositar aqui ó, método padrão, o Vague já tá aqui do lado. Vague, você tá esperando o Sousa, o próximo vídeo é o seu. A comparação hoje ficou linda, hoje o dia tá maravilhoso. Hoje então você vai sair com uma Dragon Lore. Sua presença aqui tá iluminada. Então ó, Saulo, nem, vou depositar aqui, presta atenção. Dá ali, adicionar fundos à conta, ó, cartão de crédito. Eu vou dar sem dólar, né? Sem dólar, sem dólar. Coloca mais 20 dólar a mais. Não, sem dólar, é sem dólar, depois você coloca 20 se quiser, é sem dólar. Ah, tudo bem. Sem dólar. Pode dar, pode dar depois, pode dar. 100 dólares, padrão, confirmar. Deixa eu pegar aqui minha carteira, ó, mostrar pra vocês, ó, real. Aí rapaziada, ó, mostrar, confirmei ó, a transação. Compra aprovada, 547 reais, o dólar tá doído, mano. O dólar tá doído, 500 e lá vai pedrada, mas pelo menos ó, 135 dólar de saldo. Nem, você que vai dar a caixa, eu só vou clicar pra abrir. Não, você que é o cara que... Mano, eu tô torcendo muito. Me diga algumas caixas, tipo, eu não conheço tanto o site. As caixas que eu já... Vamos ver as suas skins, vamos ver as suas skins primeiro, pra gente ver o que precisa no seu índio, tá ligado? Não, mas só isso. Só? Só. Ó! Só isso. Uma caixa, uma caixa da hora. Na moral, Nem, você tá com muito skin, mano. Só aí, acabou, só tem isso aí. Você tem uma... Pô, essa tá cheia de alpe, cheia de rolé. Uma alpe só. Não, mas essa M9 sua é louca. É tudo lojinha, essa aí da Steam, tá ligado? Ah, é tudo lojinha da vó, da... Mano, mas essa faca sua é violenta. A caixa, você não tem nenhuma da hora? Não tenho, mano. Pior que você não tem nenhuma a cada hora mesmo. Vamos atrás de uma a cada hora? É uma capi. Ó, eu recomendo a galera, geralmente, abrir essa covert. Eu gosto bastante dela, eu gosto. Tá cara. É 11 dólares, tá ligado? Vamos abrir duas dessas, então. Duas? Duas? De uma vez ou duas parando? Duas de uma vez. Duas de uma vez. 22$ já logo de cara. Playbar. Ó, já foi as duas primeiras aqui do Nem, hein? Ih, não foi. Já foi. Já dá ali. Ih, tá friola. Tem que tirar esse som aqui, senão fica muito alto. Essa daqui até que foi ok, essa daqui que foi bem ruim. Venta essa aí. E a fama? Pode vender as duas. Pode vender as duas? Ou nem, você vai ripar, mano. E aí? Bora. E aí, qual agora? Tá bom, tá bom. Mas, não, essa não. Convertir não dá sorte. Eu vou abrir uma legal aqui, eu ganhei uma skin de 30 dólares. Abri uma vez ela. Qual? É uma de uma USP. Qual? Confirmado. Essa aqui? É, USP, vê aí. Essa aqui? É. Quantas? Pode abrir cinco dela. Cinco. Bora. Todo mundo torcendo aí, rapaziada. Bora. Imagina se vem aqui o confirmed, mano. Você é louco. Estourado. Já ganhei aí nessa caixa. Nossa. Só lixo. Ah, deu ruim. Deixa eu ver quanto que deu aí. É, não perdeu tanto. Uma deu profit, as outras quatro deu ruim. Perdemos tipo um, dois dólares. Rápida. Veio duas legais. Cinco dólares e quarenta. Safe. Safe. Alguma das duas você tem interesse? Ah, deixa só a Cyrix. Só a Cyrix. A Cyrix é bonita, pelo menos. Safe, ainda estamos com 120. A gente conheceu com... A gente perdeu 15 dólares já. E aí? Vamos trocar de caixa. Vamos tentar ganhar uma casinha, mano. É, vamos numa K, que tem uma K legal. A sua, a sua caixa. Hum, a minha caixa é aquela caixa... É foda. A minha caixa, ela é cara. Pô, se der bom, deu bom pra caralho. Se der ruim, deu pouco. Centidol, mano. Não. 11 dólares. Você quer abrir umazinha dela? Abre duas dela. Nossa. Vale. Ai, meu deus do céu. Vamos, caralho. Vamos. Vamos ver, vamos ver. Ai, caralho. Vamos arrumarral, velho. Aí, ó. Caralho, velho. Ele falou gol, tipo. Caralho. Vou mostrar que vai fazer ela. Caralho. Aí, pra galera que fala que é fake o bagulho. Esquece. Pra galera que fala que é fake. Já deu gold. Já deu gold. Já deu gold. Caralho, nem. Nem ferrano. Vem comigo. Aí, ó. Uma caa louca. Uma caa louca e uma... Eu sei o hate profit. Eu falei. Aí, ó. Eu juro por tudo. Na moral, eu juro por tudo. Isso aqui... Na moral, o gringo nem sabe que eu tô gravando esse vídeo. Nem sabe. Aqui, ó. Eu provo. Aqui, ó. A última vez que eu falei com o gringo, ó. Ó, não sei se dá pra ver. Foi ontem pedindo pra ele colocar saldo pra eu gravar vídeo novo. Daí, ó. Ok e tal. Foi só isso. Eu não falei com ele hoje. Mano, eu não tô botando fé, mano. Caralho. 118 doll. Boa. 118 doll. Gastamos 20 e veio 118, mano. Pra galera que fala. Ah, está lá esse site que você fica aí pra roubar os inscritos. Mano, o bagulho tem como vir boa mesmo. Vocês estão vendo aqui. Não vamos vender isso aqui, na moral. Vamos ficar com isso aqui pra nós. Vamos ficar? Já estamos com lucro. Já estamos com lucro pra caralho, mano. E aí? Estamos com 100 doll ainda. O que você quer fazer agora? Estamos com 100 doll? Ah, mano. É tipo, agora o que vier é lucro. O que vier é lucro. Que dá pra pegar uma faca, uma caixa que dá pra vir faca. Mano, essa faca aqui tem como... Essa caixa tem como vir faca. É 76 dólares e tem muita chance de vir skin vermelha, tá ligado? Você tem boas... É... Eu sempre me ferro nessa caixa. Então não vamos não. Vou meter 8 ainda. Tem como a gente fazer um aprimoramento pra tentar vir uma faca. Qualquer faca. Você quer qualquer faca? A pior... Mas dá pra perder também? Dá pra perder? Dá pra não vir nada, tá ligado? O aprimoramento é foda. Então vamos abrindo, pegar umas skins e a gente vai tirar um aprimoramento. Pode ser, pode ser. Melhor. Uma caixa que eu gosto de abrir é essa daqui, mano. Essa Squid Award. Eu gosto dela. Ela custa 26 dólares. Fechou. Vamos uma dela? Vamos. Dale. Uh! Viu, meu M4 acabou. Mano, tá gravando isso, né? Pelo amor de Deus. Viu, meu M4 acabou, irmão. Ai... Acordo. O que vocês vão ver? Dependendo... 20. 20, tá bom. Ok, tipo, perdemos 6. Deixa ela aí, deixa ela aí. Deixa ela aí, deixa ela aí. Vamos... Vamos abrir essa daqui? Essa daqui é legal. Do Jack Chan? É, do Jack Chan. Ah, vem aí do Jack Chan. Caralho? Caralho, mano. Caralho? Ui, meu Deus. Se vir uma faca eu faço o que você quiser, irmão. Você tá ligado, né? O boy. O boy. O boy. O boy. Faz o boy. Nossa. Passa, 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 passa. Nossa, mas... Aí foi horrível. Mais uma? Mais uma. Não vai ficar desse jeito. Vai roubar ela agora. O boy. O boy. Se vir é o boy. É o boy. Dobrou nada. É. Vamos ver, vamos ver. Nossa. Tá, estamos com 50 dólares ainda. Tem aquela caixa do Bitcoin que os caras falam tanto, velho? Tem. Tá 4 dólares a Bitcoin. Quantos? 10 dela? 10 dela? 10 dela pra estourar a boca do balão? Não, vamos 5. 5, 5, 5, 5, 5. Mano, eu quero ver o Vagbet, mano. Eu quero ver o Vagbet com 300, ó. O que será que ele vai fazer? Ah, mano. 300 são 400 praticamente. Tem bastante chance lá de ganhar muita coisa. Ó. Ó, veio a... Porra, veio a Gudencoio, mano. É boa? É. 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 18, 24, perdemos. Ah, perdemos. Eu achei que a Gudencoio ia dar melhor. Ó, nem show aqui em cima aparecendo. Ah, tá lá. Tá lá. E aí? 26 dólares. Você quer abrir mais a minha? 6? Vamos abrir a minha? Quanto tá a sua? A minha tá 11, eu acho. 11. Abre 2 a sua. Dá ele. Aí depois, ó. Acabou o saldo praticamente, a gente vai ver o que que faz. E a gente vai tirar essas skins pra conta do Nen, só observação. Tá, veio uma AK meio bunda e uma Negev bem ruim. Nossa, agora foi hip. Podia ter dado ruim pra caralho desse jeito. Vende, vende. AK também? AK também, AK também. 4. E temos 4 doll. Vamos escolher uma caixa perfeita. Cara, eu acho que dá pra gente vender mais algumas coisinhas aqui, mano. Esse aí deixa no... Não, dá pra vender tipo essa de 19 centavos, 80 centavos, 1 dólar. O resto é o piglet. É, o resto... Mano, 157 dólares, a gente depositou 100. Sim. Tipo, a gente teve um lucro de... 57 dólares. Não, e mais 7 aqui. Tipo, pô, foi um lucro absurdo, mano. Foi um lucro absurdo, absurdo. Fora que essas skins aqui, depois que saem do site, tipo, ela vale mais do que o site tá falando. Mano, essa AWP aqui vai vir sinistra. Qual AWP que você usa? Eu uso uma... Ah, a Redline ou a New North também. Só que essa aqui é 80 dólares. Mano, olha isso aqui, mano. Você é muito cagão. Então, vamos. Agora, o que que a gente tem na conta? 157. A gente tem que saber o que que você ia querer pegar pra você daqui, né? É seu, é seu. Literalmente seu. Tá. Eu quero a M4. Esses três. M4, a K e a... Cezinha, bota a fé que o Nem profitou pra caralho. 50 e... 150 dólares. Eu depositei 100, ele tá com 157. O que? 157. Mano, a minha caixa... 20 dólares, veio 100. 110. 20 dólares. A tua caixa? É, a gente abriu duas da minha caixa. O cara sempre consegue lucro na tua caixa, mano. Você é louco, mano. E aí? Vai pegar essas três? É, as três. Só que a gente vai pegar o seu trade link, eu acho. Qual que é, Pivete? Já tem o seu trade link cadastrado? Não. É, precisa colocar o seu trade link aqui. Paga baixinho. Então, galera, o que acontece? O Nem, ele tá com trade lock, ele não pode receber... Ele não pode receber as skins ainda. Porém, dá ali. Ele vai guardar, ele vai guardar. E as outras, vamos fazer o quê com ela? Essas três skins você vai guardar. Qual que você vai sortear pra galera no seu Insta? Você vai mostrar retirando isso. Pra galera, ai, Saulão, isso é fake, é fake. Daqui sete dias você se compromete em mostrar pra galera? Ó, lá no Insta do Nem, ele se compromete aí em mostrar. Eu também? É, tá na live também. Ele vai mostrar ele retirando essas skins tudo e boa. Ó, eu vou sortear o rapaziada essa aqui, ó. Essa Golden Coie de 10 doll? Lá no Insta do Nem, hein? É... O Insta dele é Nem Show. Nem 1997 underline. Nem N-E-M 1997 underline. Já segue lá. Dá ali. E o resto é o upgrade ou vende? Como upgrade? Ah, você tem duas skins pra tentar fazer upgrade. Essa e essa. Será que a gente consegue... Que as outras quatro você vai pegar? Upgrade de 1%. 1%? Ah, não, não dá. Não dá. Eu já tentei várias vezes. Dá muita merda. Não dá bom. Tá bom. Eu quero 1%. Você quer? Eu quero 1%. Qual a chance, Cezinha? 1%. 1%. Mano... Não dá. O mínimo que dá eu acho que é 10%, tá? 10%. Tá bom. Qual que é a skin? Você vai upar uma de 1 dólar pra uma de 20. Não dá pra juntar duas? Não dá. Vai querer? Tá bom. Vamos tentar ainda. Mas qual que você quer aqui? Eu tenho várias, ó. Você pode escolher. Pega Hyper Beast ali. Hyper Beast? Ali embaixo, ali embaixo. 10%. Mano, se você ganhar esse aqui, você é o cara mais cagado do universo. É o pai. Eu falo que eu sou o rei, porra. Rapaziada, eu sou o rei, cara. Eu sou o rei. Vem culpar. Mano, ele fez 1 dólar. Hoje é meu dia, velho. Hoje é meu dia. Mano, eu não quero nem ver quanto que o Vague vai profitar, mano. Pra quem não sabe, o próximo vídeo, o Vague, eu prometi pro Vague 300 dólares. 300 dólares. Caralho! Caralho! Você vai querer fazer mais alguma coisa? Ah, vamos dar upgrade na de 7 ali. Na de 7? Isso. Pra quanto? Ah, dá pra pegar a faca ali? Dá, só que mano, de novo, você não vai ter essa cagada de novo. Não, não. Só põe. Não, Pivete. 1%, 10% de novo. Só põe na faca. Mas a faca mais barata que tiver. Lembrando, esse vídeo tá saindo mais ou menos na hora do almoço. À noite tem outro com Vague Bet com 300 dólares, hein? Vague Bet com 300 dólares. O que que ele consegue fazer? 30%? Verdade? Ah, não tô confiando muito não, mas bora. Perdeu. Eu já ia perder uns 90 mesmo. E aí? Eu acho que a única coisa que você tem agora é essa daqui. Não, essa daqui você vai sortear pra galera. Essa daqui é a única... Mano, eu se fosse você tirava tudo. Vou tirar tudo, vou tirar tudo. Mano, na moral, ele... Rapaziada. O Nen saiu com 166 dólares. Não tem jeito. Quanto dá tudo? 166 dólares em reais. Vamos ver quanto que isso dá. É, rapaziada. Só que essas skins valem mais que 166 dólares. Quer fazer o desafio também, Zezinha? Vamos, vamos. Desafio vai? Mais tarde, né? Vou depositar na conta de todo mundo da Trivela pra ver quem consegue ganhar, mano. Por quê? Eu tô fazendo esses vídeos, galera, porque tipo, muita gente fica com receio. Ah, eu não deposito porque só youtuber ganha. Pá, pá, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu tô pegando a conta dos meus brothers aqui da Trivela e depositando em Itália, tá ligado? O que vier, nós retira. Aí eu ia pegar tudo da conta do Nen pra Steam dele, né? Pra provar que o bagulho é real. Só que ele trocou a moça do Celeronová. O cara é bem burrinho, velho. Ele trocou o celular. É, ele trocou. Aí, mas basicamente, ele só vai poder... Mas eu vou fazer stories lá no meu Insta. É, ele só vai poder retirar daqui 30 dias, daqui 7 dias. É, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Dali, vai lá. Aí, no dia 30, ele vai fazer um stories pegando. Não esquece, senão a galera vai cobrar. É, se ele esquecer, também cobra. No dia 30, ele vai pegar e você vai sortear aquela skin de 10 dólares. Vou sortear pra rapaziada. No dia 30, ele vai lançar o sorteio pra vocês. Então, rapaziada, fiquem ligados. Eu já vou gravar, já vou chamar o Vagbet agora aqui pra gravar mais um vídeo. Que vai ser o dando 300 dólares pra ele. 300 dólares mais 35% de bônus. Que vai ter mais de 400. Mano, você foi muito cagão. Até no upgrade, eu não tô botando fé, na real. É que o pai é bom. Eu falei que o pai tem muita sorte. Galera, eu juro por Deus. Eu juro por tudo. Isso aqui é legítimo, mano. Tipo, se eu tivesse assistindo o vídeo, eu ia falar, esse bagulho é armado. Na moral, se eu tivesse assistindo o vídeo. Mano, rapaziada, quer acompanhar minhas lives? Se tem alguém no teu canal, quer acompanhar? Mano, eu sempre dou upgrade de 1% bem faca. Você é louco. Mas, mano, é muito louco. Mano, se eu tivesse assistindo o vídeo, eu ia falar, pô, esse bagulho é fake. Saulão tá metendo louco. Mas não é. Eu tô desacreditado. Você tá maluco. Nem eu, tipo, nos vídeos. Eu faço muito upgrade. Eu faço muito upgrade. E eu não ganhei nunca um upgrade de 10%. Ele ganhou de primeira. Você é louco. Então, rapaziada, se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vou gravar mais um vídeo. Fique ligado. E se você quiser depositar aí no csgol.net, o link tá na descrição. Pão Saulo ganha 35% de bônus. Fechou? Misturado. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, mens!